Já são passados 20 anos de um modelo normatizado em 1997, hoje precarizado, mas que promoveu um ambicioso desenvolvimento das telecomunicações, novos objetivos estratégicos, usando aqui, ou lá em Brasília, ministro, o esquadro e o compasso regulatório. Agora, precisa isso ser feito e, então, se possa dispor de uma revisão do modelo brasileiro. O setor de telecomunicações brasileiro, mesmo obrigado a arrecadar pesados impostos que são pagos por todos os nossos consumidores, ele representa a quinta rede mundial de telecomunicações, promove em torno de 500 mil empregos diretos e gera uma receita anual da ordem de 230 bilhões de reais, o que significa mais ou menos 4% do PIB brasileiro. Arrecadamos bastante, não é? Ou seja, são os perfeitos para arrecadar e são os péssimos para aplicar os recursos no setor arrecadados e que deveriam ser dispostos, sim, como já falou aqui o doutor Carlos, para as finalidades para as quais deveriam ser destinar, de acordo com as leis que regulam os diversos fundos.